Uma, duas e meia e... Oi, meu bem! Tudo bem, gente? Estou eu aqui. Nessa situação pra vocês. Eu acabei de gravar esse vídeo pra vocês, essa maquiagem. E aí, eu tava falando com vocês lá no Instagram. E fiz uma caixinha de perguntas. Vocês deixaram um monte de perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Enquanto eu tiro a minha maquiagem. Então esse vídeo é um Demaquila e responde. Vou responder muitas dúvidas de vocês que eu sei que vocês estão tendo. Enfim, vamos embora que vocês vão gostar desse vídeo. E você pode estar se perguntando. Poxa, Laura, eu queria ter lhe perguntado uma coisa que eu estou com dúvida. Pois é, você não me segue no Instagram, então você não perguntou. No caso, né? Então me siga no Instagram pra você ficar interagindo comigo, ficar junto comigo. Peraí, meu jeito. Eu seria assustada. Me siga no Instagram, viu? É Laura Brito. Vamos ficar junto, mulher. A gente tá junto esse tempo todo. Tu vindo aqui me assistir e não me segue. Pois pronto, nesse vídeo eu vou tirar a maquiagem e a resta não deu pergunta pra vocês. Sim, bora! Ah, lembrando que todo domingo tá saindo uma série Costurando Sonhos lá no meu Instagram, no meu IGTV. Então sim, bora pra lá assistir que tá muito mara. Inclusive tá com muita pergunta sobre isso também. Gente, eu nunca consegui uma pausa porque... Ai, eu podia fazer um... Gente, essa sou eu pensando sozinha. Ui! Vamos para a primeira pergunta que eu vou abrir aqui para vocês, que nem eu sei qual é. Primeira pergunta que eu li, gente. E o bebezinho, o bebezinha, Laura, vem quando? Gente, vou dizer pra vocês. Vai demorar. Eu preciso fazer um vídeo porque assim, falando sobre isso, porque todas as minhas amigas, a minha irmã, que é uma das minhas melhores amigas, ou tem filho ou tá grávida. Inclusive, Mari Maria tá grávida. Novamente. E aí a pressão sobre mim fica bem mais tipo... Laura, quando você vai ter filho, quando você vai ter filho, quando você vai ter filho. Gente, eu tenho minhas prioridades. E de verdade, eu tô muito focada no meu trabalho. Eu sei que uma coisa não interfere na outra, mas é onde eu tô colocando minhas energias. Eu acho que ainda não chegou o meu momento. Eu tenho 27 anos, mas eu ainda não acho que chegou o meu momento. Então, vai demorar. Acho que uns 3 anos. Fique aqui me seguindo, chegando lá. Mas se Deus quiser antes, né, a gente não tem o que fazer. Mas eu acho que uns 3 a 4, 5 anos. Sei lá. Eu esqueci de começar a tirar maquiagem, mas bora lá. Perguntaram aqui, ó. Viborges10. Beijo. Spoiler do próximo episódio. Gente, o próximo episódio lança domingo. Eu não posso falar muita coisa. Nossa, tirei o cílio. Tipo assim, fica um cocôzinho. Mas o próximo episódio, uma pessoa muito especial. Na verdade, são histórias, né? O que acontece? Deixa eu dar um explicado pra vocês entenderem. As pessoas escolhidas pra participar da minha série, que é a minha série sobre sonhos, sobre histórias inspiradoras, é porque eu me encantei pela história. Então, minha equipe selecionou. Eu selecionei histórias, várias histórias. Pra que se você não tá entendendo, calma. Eu lancei uma série no meu IGTV que se chama Vivendo Sonhos. E a primeira temporada é Costurando Sonhos. Então, eu entrevistei várias mulheres com histórias incríveis e pra contar pra vocês. Então, o primeiro episódio foi com manhinha. Por isso que as pessoas estão perguntando o spoiler do próximo. Então, assim, o que eu posso dizer é que o próximo tá muito emocionante. Muito emocionante. Vocês vão se identificar muito. Cara, eu não posso dizer muita coisa. Mas já é domingo, semana que vem. Então, aguardo a ansiedade que eu vou dando spoiler durante a semana. Ó, vocês querem saber muito desse meu projeto, dessa minha série. São quantos EPs? Mais de 10? Tipo, se eu for uma carinha. Gente, cada temporada tem 6 episódios. Então, são 6 episódios da temporada. E terão mais temporadas com outros temas. Eu não posso mais falar, gente. Mas, enfim. Vamos embora, vamos embora. O Wesley Acosta perguntou. Você mora perto de Laís? Muita gente pergunta. Desde que eu vim morar aqui em Recife. Que vocês perguntam muito. Onde é que eu moro? Se eu moro perto de Laís? Enfim, Laís é minha irmã. Blogueira também. Igual eu. E eu moro, assim, uns 30 minutos de Laís. Uns 30 minutos. Inclusive, sobre onde eu moro. Tem muita pergunta aqui. Eu tava vendo aqui os meus fã-clubes postando, comemorando que hoje faz um ano que eu moro aqui nessa casa em Recife. E tem perguntas sobre isso que eu vou... Não tem como eu não responder pra vocês. Eu vou responder agora. Você vai se mudar? Você perguntou isso. Você vai se mudar? Gente, eu não tenho... Toda vez que chega um ano, que eu completo um ano... Eu nunca passei mais de um ano no mesmo lugar. Nunca. Assim, desde que eu saí de casa, né? Pra morar eu e Maicon sozinho. A gente passa um ano num apartamento ou na casa e se muda. Dessa vez, não vai ser diferente. A gente vai se mudar, gente. Então, o que vocês mais estão me perguntando, fora esse projeto, que são duas coisas que estão me perguntando muito, sobre a minha série e sobre o meu destino. Vocês me viram ir muito pra São Paulo. Inclusive, tem pergunta sobre isso. Se eu vou morar em São Paulo. E eu posso contar pra vocês. Calma. Mas, primeira pergunta. Eu vou me mudar? Vou me mudar, gente. E, por enquanto, é o que eu posso dizer pra vocês. Mas, agora que vocês sabem dessa informação, eu vou deixar aberto esse vídeo pra vocês comentarem aqui embaixo todas as dúvidas relacionadas a isso, a essa mudança, que eu respondo tudo pra vocês. Então, eu vou me mudar. A gente vai se mudar mais breve do que vocês imaginam. Como vocês sabem, que vocês sabem de tudo. Até que completou um ano que a gente tá aqui. Então, o contrato... Enfim, essas coisas... Agora, chegou o momento que eu posso não mudar. Porque completou um ano. Vem por aí mudanças. Ah, encaixotar tudo. Aquela rotina que a gente já se acostumou. Que vocês acompanharam. Desde quando eu saí da casa de paiinho, vocês acompanham tudo, né? Eu indo pro primeiro apartamento. Aí, eu me mudando. Indo pra outro. Eu fui pra qual depois? Eu fui pra... Aquele, a casa. E esse é o terceiro ano. É. Eu tô fazendo os cálculos aqui. Vocês acompanham tudo. Eu mostro tudo pra vocês. E dessa vez, não vai ser diferente. Por isso, perguntem aqui que eu respondo pra vocês sem nenhum problema. Ai, gente. E a decisão? Por quê? Enfim, não vou responder nesse vídeo. Próxima pergunta. Você vai viajar esses próximos dias? Vou, gente. Esse meu projeto tem várias temporadas. Essa série. E eu preciso gravar todas as temporadas. Então, essa semana, a gente vai fazer um tour por vários lugares, várias cidades, vários estados, pra gravar a minha série Sonhos, pra ir postando pra vocês, tá? A série Costurando já tá praticamente finalizada, já tá tudo gravado. E a gente tá já gravando outras temporadas com outras coisas e tudo novo. Então, sim. Eu vou viajar passar uma semana, praticamente. É, uma semana viajando. Vocês vão acompanhar essa tour. Vamos pra mais uma, que eu já te já tirei a mente. Olha, teve uma pergunta aqui que disse assim, ó. Por que de tudo isso? Eu acho que é da série. Eu não entendi essa pergunta. Mas, enfim. O porquê de tudo, na verdade, que eu faço na minha vida, é porque faz sentido pra mim, sabe? Me inspira. A minha história inspira muito vocês. Vocês me dizem isso. E eu quero inspirar cada vez mais pra vocês realizarem os sonhos de vocês. Porque a melhor coisa do mundo é a gente correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos e realizar isso. Vocês viram minha trajetória. Eu sou a prova viva de que acreditar, do que correr atrás, funciona, dá certo. Vocês viram minha trajetória. Desde 2013. Se você não viu, é só ir assistir meus vídeos. E eu quero inspirar vocês a fazerem isso na vida de vocês. E não deixar o tempo passar sem fazer algo que vocês amam. E também dar voz a outras histórias tão inspiradoras quanto a minha. Eu acho que quanto mais histórias inspiradoras a gente ouve, a gente escuta, a gente sabe, mais inspirada a gente fica. Então, se você tá perguntando do que for, é por isso. É por isso. Muita gente perguntando, falando do projeto. Você teve dificuldade em gravar os episódios? Quem perguntou foi eu, Manu. Manu Nahum. Não sei falar direito. Mas eu sou muito, muito, muito fácil pra gravar a entrevista e apresentar. Sou muito fácil. Eu tenho uma facilidade de... Eu tenho até algumas técnicas na minha cabeça de decorar roteiro. Então, pra mim, foi muito tranquilo. Tá sendo muito tranquilo. Agora eu vou passar uma semana gravando. Eu gravo vários episódios no mesmo dia. Então, pra mim, tá sendo muito fácil. A maior dificuldade pra mim é conciliar tudo, né? Porque quando eu tô gravando esse projeto, eu fico focada nele. Só que eu tenho outras coisas pra dar conta. Eu tenho aqui vocês. Eu tenho meu Instagram. Eu tenho minhas outras redes sociais. Eu tenho minhas outras redes sociais. Tenho publicidade. Então, conciliar tudo que fica mais difícil. Nossa, mais uma pergunta. Laura, você vai se mudar? Fez um ano que você tá em Recife. Nossa, muita pergunta. Vou me mudar, gente. Vou sim. Está feliz com a sua nova trajetória do momento? Tô muito feliz me descobrindo outras facetas minhas que eu amo. Tô muito feliz. Laura, você passou uma semana em São Paulo. Você vai morar lá? Nossa, gente. Ai. Eu vou deixar pra responder tudo sobre a casa nova no próximo vídeo. Mas mudar de cidade é algo que eu penso. Hoje eu não consigo lhe responder isso. Então, a gente tá se organizando. Mas eu acho que no próximo vídeo eu já tenho uma resposta concreta de onde eu vou morar em si. Se eu for mudar de estado, se eu vou mudar de cidade, se eu vou ficar aqui, se eu vou voltar pra João Pessoa. Eu já consigo definir isso pra vocês. Eu acho que no próximo vídeo vocês perguntam aqui que eu vou responder. Pronto, gente. Tirei a maquiagem todinha. Tomei a cara aqui, ó. Lavada pra vocês. Mas me acompanhe nessa minha nova fase de mudança. De mudança de projetos também. Porque eu nunca tinha apresentado um projeto desse. Laura Abrito como apresentadora. Então, fiquem comigo em toda essa mudança da minha vida. Eu acho que eu tô num momento que minha vida e tudo tá mudando. Tudo tá mudando. Pra melhor. E não é porque eu tô mudando que eu vou deixar coisas pra trás, entendeu? Mas eu tô muito, muito feliz. Perguntaram. Muita gente aqui perguntou. Morena Underline 047 perguntou se eu tô feliz. A Lino me perguntou como é que tá sendo realizar esse projeto. Ah, teve uma pergunta aqui. De quanto tempo que eu comecei a bolar esse projeto? Nossa, já faz um tempão. Eu vou pesquisar aqui nos meus arquivos pra ver quando foi que eu comecei a pensar sobre isso. Vou deixar aqui o tempo. Porque agora eu não vou lembrar. Mas me acompanhe. Eu amo muito vocês. De verdade. Eu amo que vocês estão comigo desde sempre. Sempre. Até vocês que chegaram recentemente. Vocês pesquisam sobre minha história. Vão lá assistir meus vídeos antigos. Pra poder me entender. E eu sei que vocês fazem isso. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo. Comenta aqui embaixo a sua pergunta sobre a minha mudança. Que eu vou contar tudo pra vocês. Eu acho que no próximo vídeo eu já tenho tudo. Toda a resposta na ponta da língua. Pra contar pra vocês. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Que eu acho que vocês merecem. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.